Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está vindo a mais um vídeo do canal. Polícia civil estima rombo de 10 milhões aos cofres do Cruzeiro em conclusão do primeiro inquérito. A polícia apurou possíveis crimes de falsificação de documentos, falsificação ideológica, apropriação em débita, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A polícia civil estima que, com os valores corrigidos, o Cruzeiro teve um prejuízo de 10 milhões somente, com o que foi apurado na primeira fase das investigações sobre irregularidades no clube. Finaliza e entrega ao Ministério Público na última segunda-feira. O valor foi informado pelo chefe da divisão especializada em investigação de fraudes da polícia civil, Domiciano Monteiro em coletiva com a imprensa nesta terça-feira em Belo Horizonte. A gente tem que ter muita cautela nisso, porque a atividade do Cruzeiro é muito alta. É noticiado por todos vocês da imprensa. E não cabe à polícia fazer auditoria do clube. A gente apura os fatos criminosos, prejuízo que a gente conseguiu confirmar, que foi em torno de 8 milhões corrigidos, mais de 10 milhões, disse o chefe da divisão. A polícia civil indiciou os ex-dirigentes Wagner Pires de Sá, ex-presidente do Cruzeiro, Itaíro Machado, ex-vice-presidente de futebol, e Sérgio Nolato, ex-diretor-geral do clube. E mais quatro empresários, Wagner Cruz, Carlinhos Sabiá, João Ramalho e Cristiano Richardo. A polícia civil também identificou a possibilidade de ter havido falsificação de documentos, falsificação ideológica, apropriação indébita, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Foram seis tópicos identificados, contrato do empréstimo entre Crisaldo Cristiano Richardo e Cruzeiro, contrato da venda do lateral Mike, contrato para aquisição do volante Bruno Silva, contrato de renovação do goleiro Fábio, pagamento retroativo para o ex-dirigente e utilização de verbas do clube para pagar serviços pessoais e advocacias. Agora o Ministério Público, 15 dias para analisar os relatórios apresentados pela polícia civil e decidir se oferece ou não denúncia ao Poder Judiciário. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.